A princípio, a equipe do choque foi averiguar uma informação, uma denúncia anônima, de um local com uma movimentação estranha de pessoas na Vila Lucie. E quando eles entraram no local, descobriram que, na verdade, essa quadrilha tinha sequestrado este caminhoneiro que veio do estado da Bahia e fazia fretes aqui no estado de Goiás e acabou sendo rendido por essa quadrilha. Mas eu vou deixar que o Capitão Lins explique os detalhes pra gente desta ocorrência, porque logo em seguida houve um confronto com os policiais e dois dos bandidos, dos cinco, acabaram mortos. Capitão, muito obrigado pela participação, boa noite. Como é que surgiu toda a dinâmica dessa ocorrência e o que a quadrilha estava fazendo, na verdade, aqui em Goiás? Boa noite, Douglas. Boa noite ao pessoal de casa. Boa noite ao pessoal de casa. Os policiais, então, optaram por fazer a averiguação e, ao fazer o adentramento no imóvel localizado na Vila Lucie, descobriu que ali estavam três criminosos e uma vítima de sequestro. A vítima era proprietária de um caminhão que tinha sido abordada por esses bandidos na região de Aparecida de Goiânia e levada pra esse cativeiro. Agora, a intenção da quadrilha era, na verdade, fazer o uso do caminhão pra traficar drogas. Aí vocês, inclusive, estiveram até no local onde esse caminhão foi deixado, né? Exatamente. Essa organização criminosa, comandada por uma liderança aqui do estado de Goiás, ela articulou e montou todo um aparato para que possibilitasse o roubo de caminhões aqui na cidade de Goiânia, para que esses caminhões fossem levados para São Paulo e para o estado do Mato Grosso. E esses caminhões seriam destinados ao transporte de drogas entre esses estados, pra praticar, então, o tráfico interestadual de drogas. Capitão, no local onde a vítima estava, os bandidos se renderam, inclusive uma mulher. Só que, no local onde vocês foram averiguar onde o caminhão estava, foi o contrário. Exatamente. No momento em que as equipes adentraram ao imóvel, os indivíduos que lá estavam, trataram de se render. Um deles, que apontava a arma na cabeça da vítima, soltou a arma imediatamente, deitou-se ao solo e, assim, se rendendo, foi preso. De outro modo, lá em Aparecida, ao averiguarmos a possível localização do caminhão que havia sido roubado da vítima e também um segundo veículo que estava sendo utilizado por esses indivíduos, as equipes, depois de um breve acompanhamento, foram recebidas a tiros pelos indivíduos e esses disparos de arma de fogo foram revidados pelas equipes, onde dois indivíduos foram alvejados e vieram a óbito no local. A vítima foi dopada? A vítima, ela foi dopada. Graças ao empenho dos policiais, conseguimos, né, antes que ela sofresse alguma lesão, sofresse algum dano à integridade física, conseguiu libertar essa vítima, mas ela estava sendo dopada com a intenção de facilitar a colheita de informações a respeito de dados bancários que ela possuía. Agora, capitão, essa quadrilha é uma quadrilha perigosa, que inclusive todos são faccionados. A intenção era soltar a vítima ou não? A princípio, eles iriam cometer o roubo do caminhão, iriam levar esse caminhão carregado de drogas para o estado de São Paulo e após isso a vítima seria abandonada no próprio cativeiro. É uma organização criminosa oriunda do estado de São Paulo, cujo uma liderança estava aqui na cidade de Goiânia e preparou todo um aparato, alugando carros em São Paulo, alugando casas aqui na cidade de Goiânia para que essas casas servissem de cativeiro, para eles poderem concluir com as suas intenções criminosas. Obrigado.